Olá, seja bem-vinda ao Chá das Quatro. Hoje nós exploraremos a importância das boas amizades na vida cristã. Descubra como a amizade baseada em valores pode nos fortalecer emocionalmente e nos ajudar nos momentos de dúvida e desafios. Prepare-se para se inspirar com o nosso programa de hoje. Pois é, pessoal, o programa de hoje já começou e a gente está no estúdio com Simone e Priscila. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, Helena. Sempre bom estar aqui com vocês. Priscila, gente, é parte do Chá das Quatro também. Você já conhece, não vou te apresentar porque você já conhece, ela faz parte da equipe Chá das Quatro. Hoje a Isa não pôde estar conosco, então a Priscila está aqui cumprindo a sua função de apresentadora do chá também. Né, Pri? Seja bem-vinda. Sim, obrigada. Obrigada, minha linda, por você estar aqui comigo mais uma vez. Vamos juntas. Antes da gente começar, eu já apresentei as três apresentadoras, eu, Helena, Simone e Priscila, para você. Vamos conhecer a quarta mulher de hoje. Flávia Perdigão é formada em serviço social e pastoreou por 17 anos junto com o marido, a Lagoinha de Vinópolis. Hoje são líderes da Regional Goiás. Flávia é idealizadora do projeto Mulheres Reais, que tem como foco impulsionar mulheres. Aqui na Rede Super, ela apresenta um programa que leva o mesmo nome do seu projeto, Mulher Real. Casada há 20 anos com o pastor Fernando Perdigão, ela tem dois filhos, o Theo de 4 anos e a Clara com 2 anos. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada. Uma alegria te receber aqui, viu? É um privilégio estar aqui com vocês, né? Mulheres, referências também na minha vida. E nós vamos bater um papo muito gostoso hoje, né? Vamos, vamos. Ainda mais esse tema que inspira, né, gente? Sim, muito é. E parece uma coisa meio esquisita, que na apresentação eu falei assim, amizade é importante na vida cristã. Não, não. Amizade é importante na vida de qualquer pessoa, né? Mas por que a gente fala especificamente na vida cristã? Porque, às vezes, eu percebo, não sei se é um senso comum, eu percebo que muitas pessoas vêm para a vida cristã e ao invés dessa experiência de novo nascimento, ela gerar uma pessoa cheia de empatia, de gratidão, de alegria, de leveza, às vezes é muito fácil, gente, a gente vir para uma experiência com a igreja e a gente ir para um extremo oposto. Aliás, o ser humano é bem pendular, né? A gente sai de um extremo e tem uma tendência de ir para o outro extremo até a gente achar um equilíbrio, né? E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê um exemplo claro de amizade, né? Como ele se colocava no lugar das pessoas, como ele olhava para aqueles que normalmente não iam ser atraentes aos olhos, como ele percebia a necessidade do ser humano. E como, às vezes, num ambiente cristão, a gente sente as pessoas um pouco amedrontadas de se entregar num relacionamento de amizade. É uma coisa que só eu percebo, ou vocês também já perceberam, que em alguns nichos há uma... É tipo um medo, assim, a pessoa fica meio desconfiada, medo de ser machucada. Gente, o amor machuca, né? Vamos combinar? Quando a gente ama, a gente vai ser correspondido, a gente não vai ser correspondido e a gente vai ser decepcionado também. Então, isso tudo está no pacote. Com certeza. E o relacionar é um desafio. Sem dúvida. Em todas as áreas, mas falando aqui no contexto de amizade, algo que eu também percebo, né? No meio cristão, mas também para todos nós, muitas vezes a pessoa, ela tem aquela visão assim, ela coloca o título da pessoa como um amigo, mas na hora que aquele amigo oferece tudo de bom para ela. E amizade é o quê? É algo construído. Então, se eu estou sendo também um bom amigo, eu também vou falhar com o meu próximo. E o meu próximo vai falhar comigo também. E quando tem, às vezes, uma pequena ruptura ou alguma situação mais difícil dentro do contexto de amizade, aquilo ali, não, ele não é mais meu amigo, ela não é mais minha amiga, ela já foi a minha amiga. Então, se tornou um título, parece que de perfeição, que não existe nem cabe a nós. E nenhum relacionamento, né? Nenhum relacionamento vai ter esse modelo perfeito. E é tão interessante que as boas amizades, elas sobreviveram ao quebra-pau. É verdade. Isso aí, falou? Isso é verdade. Não é verdade? Rolou uma discordância radical, rolou um não gostei, um fala comigo, depois a gente conversa, rolou um clima. E se você elaborou aquilo, falou, não, peraí, entendeu? O outro tem o jeito dele, o outro tem... Eu gosto dele do jeito que ele é, né? E vamos perdoar e vamos adiante, aí rola a conversa. Sim, é o típico pacote de sal, né? Que as nossas avós falaram, vamos comer um pacote de sal. Um pacote de sal junto. Vamos comer junto. Então, assim, pra comer, essa fala, né? Essa figura de linguagem, quer dizer que a gente precisa realmente... Não é saboroso você comer um pacote de sal junto com outra pessoa, né? Então vai ser difícil, vai ser dolorido, não vai ser sempre bom. Você vai desfrutar da presença da pessoa, mas não vão ser só flores, né? E vai levar tempo, né? Vai demorar, sim. Porque pra consumir um pacote de sal, muitas refeições... Amora, são muitas. Muitas refeições. E numa refeição, a gente vê pela família. Você senta na mesa, tem dia que é só flores, tem dia que quebra o pau. Quebra o pau com todo mundo. Né? Discordâncias e tal. E assim a gente vai construindo. É verdade. Eu acho que as pessoas, elas buscam realmente isso, uma perfeição, na amizade, principalmente cristã. Isso. E aí elas não têm paciência e não perseveram nas amizades, preferem descartar. Sim. E é uma perseverança mesmo, é sem entender. Porque tem pessoas que têm a ver com você. Sim. Não existe aquela simpatia mesmo que a gente tem com determinadas pessoas e outras não. Sim. E às vezes tem pessoas que veem isso como um pecado. Ah, não, mas é pecado eu não achar. Não, meus filhos mesmos falam isso, porque criança fala mais. Ah, não, mas eu não gostei de fulano. Eu falo, nossa, pode não dar tão certo. Não sei se você é melhor amiga. Porque tem pessoas que você vai se identificar mais. Eu acho que é questão muito de identificação também. Sim, verdade. Então, acho que a gente tem que saber discernir essa questão para poder construir amizades. Porque hoje em dia, eu mesmo recebo várias mulheres falando que têm dificuldade de ter amigos. E que oram para ter amizades. Que têm orado para Deus colocar amigos no caminho. Porque não tem tido. Porque amizade não é uma coisa fácil de se construir e de se ter. Por isso que é um presente. Por isso que a Bíblia fala. Que realmente quem encontra um amigo encontra um tesouro. Porque é um tesouro muito precioso. Não é algo fácil ter uma amizade verdadeira. E como que é precioso. E por que vocês acham que é difícil, pegando o gancho aqui na fala da Simone, o que que no nosso tempo está sendo um dificultador para a gente construir relacionamentos mais sólidos? Porque, por exemplo, gente, a gente vê hoje pelas redes sociais, né? As pessoas têm muitos seguidores, mas pouquíssimos amigos, né? O que que vocês acham que... Vocês acham que é uma peculiaridade desse nosso tempo, onde as pessoas são mais superficiais ou mais amedrontadas, como eu disse, né? Tem medo de se ferir. Vocês acham que está relacionada ao quê? E a dificuldade da gente cultivar essas amizades mais sólidas e presentes em todos os momentos. Eu acredito que nesse tempo realmente piorou. Porque, pelo menos na minha época ali, você sentava na rua, conversava com os vizinhos, você tinha muito mais essa interatividade com as pessoas, contato com as pessoas. E hoje há esse distanciamento pela vida, pela cultura e tudo mais. Agora, como tudo tem que ser muito rápido, a gente também não quer construir. Eu acho que é um fator também. É uma construção de tempo, de etapas, de estações. Às vezes, nós temos amizades que foram de 20 anos atrás. Pode ser que essa pessoa nem está aqui no seu contexto tão próximo, mas é uma pessoa que te marcou. Ela é um amigo, se ela está no seu grau ali de, vamos falar assim, de convívio, de amizade, mas viram outros e vão vir mais etapas. E pode ser que muitas vezes as pessoas querem... Quando se fala amigo, é aquele assim, confidente, aquela pessoa que fica muito próxima, aquela... Não, é etapas. São estações que a pessoa tem que também se abrir para novos. Novos, uns vão passar, outros vão chegar. Eu acho que é todo um contexto, tanto cultural, tanto da nossa vida que mudou, tanto também das pessoas também estarem muito mais, assim, fechadas pelas crises, não saber contornar. Isso não é porque a gente é perfeito, é porque a gente está falando que existe uma perfeição, porque todos nós aqui já fomos feridas. E isso a gente está aprendendo porque o amigo te faz crescer, te faz amadurecer. Então, eu vejo muito nesse contexto de entender que essas pessoas vão te fazer o quê? Romper, aquele que fala a verdade na sua cara. Eu acho que, falando sobre isso, é porque às vezes, talvez a gente tenha dificuldade, como pegando isso que você está falando, de reunir todas as qualidades numa pessoa só. Isso. Não é? E isso não impede dela ser minha amiga. Por exemplo, tem aquela amiga que eu vou querer tomar um café, porque ela tem uma perspectiva nova, sempre a me oferecer. Ela sempre tem um olhar generoso para a vida, ela sempre me tira do meu lugar, às vezes, de vitimismo, de pessimismo, e ela me mostra um outro caminho. Tem aquela outra amiga, que é a amiga que vai te dizer a verdade. É aquela que vai, escuta, te dá a real. É isso, isso aqui. Ela não tem meias palavras. Então, você sabe que bajulação não é com ela. Tem aquela outra amiga, que ela é acolhimento. Então, ela gosta de receber na casa dela. Ela faz comidinha para você. E também repensar, que tipo de amiga eu sou. E a gente entender que a gente não vai suprir todas as necessidades e nem encontrar todas as qualidades numa única pessoa. Nós não temos todas as qualidades em nós mesmos. Por isso, nós precisamos uns dos outros. A personalidade de cada um é diferente também. Eu vejo até o temperamento. Eu fiz uma viagem agora, inclusive, com uma amiga minha. A gente foi ministrar numa igreja de Chapecó. Eu fui, ela foi comigo. E aí, as situações que vão acontecendo, você vê que cada um reage de uma forma. Aconteceu um negócio do avião, perdeu e mudou a passagem. Ela, ai, meu Deus, que eu estou desesperada. Pelo amor de Deus, eu já começo a ficar desesperada. Eu vou ficar aqui. E eu lá. Mundo acabando, eu. Que bom. Que bom que nós vamos poder almoçar, então, em tal restaurante que eu amo. Desceram por. Ela falou assim, mãe, mas você é fleumática demais. Eu falei, você é sanguínea demais. Então, fica fleumática. A gente está junto. Porque se não um pouco de você, eu te dou um pouco de mim. É verdade. Enquanto ela está lá desorientada, eu estou lá na paz. Não, então vamos fazer isso aqui. Eu falei, o mundo caiu, né? Eu tenho que ter um equilíbrio também, né? Claro. Eu também tenho que ser mais equilibrada também. Gente, eu acho também que isso, tudo que vocês estão falando, acho que tem a ver com o pensamento consumista também, sabe? Eu acho que nós somos consumidores. Nós estamos sendo tão formados para consumir o tempo todo, né? Eu acho que esse pensamento consumista de consumir o outro, de o que ele tem para me oferecer, o que ele tem para me dar, né? E a gente, enquanto cristão, tem que mudar, virar essa chave intencionalmente na nossa vida e entender que a gente primeiro precisa dar, a gente primeiro precisa servir. Então, tem que caminhar a segunda milha? Deixa eu caminhar a segunda milha, então. E aí eu vou ter alguém que vai caminhar a segunda milha comigo também. E eu acho que tem a ver também com o pensamento consumista desse século que a gente está inserido. É, tem sim. Tem a ver sim, Pri. E eu acho assim, a gente tocou aqui nas questões das redes sociais e a Flávia colocou, porque antes a gente estava todo mundo junto ali, na rua, vivendo as mesmas experiências. Agora, você vê, você assiste a vida do outro, né? E às vezes você se compara. E às vezes você não sabe nada do que o outro está passando. Eu acho tão interessante. Vocês me veem na rede social. Vocês não sabem nada do que eu estou vivendo no meu dia a dia. O que eu estou vivendo no meu dia a dia não está lá. Isso aí. Às vezes eu coloco um insight, um pensamento, uma reação a alguma coisa que eu li. Eu compartilho um sentimento que veio por causa do livro que eu estou lendo. Mas isso é um flash daquilo de um dia de 24 horas. De 24 horas. De dores, de perdas, de situações difíceis, de vitórias, de conquistas. A gente não está totalmente lá. Mas a gente pega a vida em fragmento do outro e a gente se compara. E se a gente está perdendo nessa comparação doentia, porque hoje eu posso estar perdendo, amanhã eu estou ganhando. A vida é cíclica para todos nós. Todo mundo tem dias bons e dias ruins. Sucessos e fracassos, todos nós temos. Mas às vezes as pessoas pensam e interagem e julgam e falam e ficam insatisfeitas consigo mesmas, insatisfeitas com a sua realidade. Aí elas se tornam mais reativas e elas se trancam mais no universo delas ou elas então buscam competir. Eu estou competindo o tempo inteiro. E na amizade não pode existir competição. Num sentimento de amizade genuína, a gente tem que matar a competição. Não estou dizendo que ela não vai brotar, ela não vai tentar vir. Mas a gente tem que matar esse sentimento. Eu não preciso de concorrer quando eu tenho segurança de quem eu sou e eu desfruto e agradeço a Deus por quem o outro é. É tão bom a gente ver que o outro tem algo que a gente não tem, porque a gente assim se completa. Um soma, eu contribuo com isso, você contribui, Flávia, com aquilo, a Simone contribui com isso aqui. E a Priscila, nós juntas somos mais fortes do que individualmente. Sim, é o verdadeiro contentamento que fala na Bíblia. O verdadeiro contentamento. De você ser contente por tudo aquilo que você tem, por aquilo que você é, pela jornada que você tem. E hoje, com essa perda de tempo, vamos dizer assim, porque realmente não é perda de tempo. Porque a pessoa fica querendo se comparar, ou vive nessa bolha, e ela não vive a vida dela. Yes. É isso que sabe. Acaba vivendo a vida do outro e não vive a própria vida. Não vive o seu contexto, a sua jornada, os seus desafios. Ah, aquela pessoa é assim. Na Bíblia mesmo fala a respeito, nesse texto muito conhecido, quando fala da amizade, que o amigo ali, quando você encontra um amigo, você encontra um irmão. É comparado a uma aliança de sangue. Mas e aquele que tem, é comparado àquele que tem muitos amigos? É uma ruína. Então, é o que a gente está vivendo hoje. Parece que você tem um monte de... Muitos amigos, mas não é. Você não está construindo algo sólido. Um perfil de um crescimento, de amadurecimento na vida do outro e na sua vida também. É isso aí. Vamos colocar mais uma mulher nessa nossa conversa? De forma online, nós vamos conversar com a psicóloga clínica, Carla Andréa. Ei, Carla. Oi, tudo bem com você, Carla? Muito bom, o papo que gostei. Tudo jóia. Estou acompanhando aqui, todas vocês realmente colocaram muito bem essa questão da importância das amizades. Tudo isso que vocês falaram realmente é o que a gente vive, né? E eu quero colocar aqui um pouquinho sobre o olhar da psicologia. Por favor, fala com a gente. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo e te ouvindo. A conexão está um pouquinho oscilando, mas pode falar. É que a minha conexão aqui hoje está péssima. Mas qualquer coisa vocês me avisam aí. Eu queria colocar um pouquinho na questão da psicologia, em relação a esse tema, né? Da importância da saúde mental na nossa vida. O que a amizade traz. Então, assim, é da natureza do ser humano de viver e se sentar. Quando a gente percebe que... Ai, gente, caiu a conexão. Que pena, que pena. Bom, a produção vai tentar reconectar com a Carla Andréia, porque a gente teve um probleminha aí, por causa de conexão da internet. Da Carla está um pouco ruim, mas a produção vai continuar tentando. E se der tempo, a gente volta com a Carla. Ela ia colocar uma olhada na psicologia. Isso é tão interessante, né? Então, vamos ficar na expectativa aqui, de que talvez se reconecte. Agora, vamos retomar o que a gente estava dizendo sobre o que a Bíblia diz a respeito da amizade. Tem uma música da Ludmilla Ferb, que a gente estava até cantando aqui, antes de começar o programa, que tem umas coisas interessantes. Se precisar de um amigo, olha para dentro de mim. Podes errar, me magoar, mas estou aqui para te ajudar. Sou seu amigo até o fim. E eu sei que a Ludmilla já partiu, já está com o Senhor, mas eu sei que ela estava cantando uma verdade. A Ludmilla, quando ela se sentia aliançada com uma pessoa, ela realmente se conectava com aquela pessoa de uma maneira tal que ela estava disposta a brigar por aquela pessoa. mesmo quando aquela pessoa não satisfazia as expectativas, né? E olhando para essa perspectiva da canção, eu fico pensando se eu sou essa pessoa. Porque é muito fácil a gente querer achar esse amigo. Todo mundo, quem não quer achar um amigo que seja leal, não apenas quando você está bem, quando você consegue corresponder, quando você está numa fase bacana da vida, ou quando você não está dando conta nem de você mesmo, quando você está naquele período que nem você se suporta, nem você se tolera. Eu não sei se é só comigo. Tem um dia que eu não estou me aguentando, né? E aí a gente precisa de ter um amigo, pelo menos para saber ouvir a gente, né? E a gente sabe que, graças a Deus, eu tenho poucos amigos chegados, mas eu tenho pessoas que me suportam em dias difíceis, né? E a gente sabe que a gente precisa, que todo ser humano precisa dessa pessoa. Mas será que nós somos essa pessoa? Será que a gente tem construído, né? A gente tem buscado em Deus, Senhor, eu quero ser aperfeiçoada, eu quero ser uma amiga melhor, eu quero ser uma pessoa mais disponível, eu quero ser uma pessoa mais... melhor ouvinte. A gente está cada vez mais em escassez. Eu sou uma mulher de muitas palavras, então eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ensina a ouvir. Porque às vezes eu quero ajudar as pessoas falando e às vezes elas não precisam da minha fala, elas só precisam do meu silêncio presente. Eu estava falando com o meu marido esses dias para trás que a gente fica horas às vezes em silêncio um do lado do outro e não é um silêncio que constrange. Por quê? Porque há amizade. Quando há amizade, há essa conexão, o silêncio não te deixa constrangido. O silêncio é um lugar de aconchego, é um lugar que você também é recebido no silêncio. É verdade. E hoje as pessoas querem muito falar suas opiniões, dar seus palpites, dar os seus pitacos, mas às vezes um bom amigo é aquele que só te escuta. E isso que você está falando de... Será que eu sou um bom amigo? Eu às vezes falo isso, assim, eu fico pensando. Será que... Como seria tomar um café comigo? O que eu faria se eu fosse eu tomar um café comigo e conversar comigo? Como que eu seria? Eu faço as mulheres, assim, às vezes refletirem sobre isso. Você é uma boa companhia? Você se acharia uma boa companhia para você? Como seria a sua reação? Como que você é quando você está com as outras pessoas? Imagina você com você mesma. E aí a gente começa a parar para pensar, assim, será que eu estou falando muito? Será que eu estou falando pouco? Será que eu estou falando na hora certa? Será que eu estou sabendo a hora certa de entrar e a hora certa de sair? Porque tem a hora certa de você entrar em determinados assuntos e tem a hora certa de você não falar nada. Então, a gente não tem que ter todas as respostas o tempo todo para os amigos e falar o tempo todo. Porque às vezes a gente não tem. E está tudo bem. Sim, é uma construção. E às vezes te dá uma sensação... E eu passo muito por isso. Porque um dia a minha filha... A gente estava tendo uma conversa e tal e tal. E a queixa dela comigo é que eu estava sendo muito pastora. Eu não estava pretendendo ser pastora. Entendeu? Eu não estava pretendendo pastoreá-la. Mas é meio que inevitável a gente tirar Deus da equação da vida. Só que a gente tem que ter uma sutileza. Que às vezes o outro não está querendo ouvir sobre... Não está querendo ouvir sobre aquilo que ele já sabe. Sim. Entendeu? Ele já sabe. E às vezes passa... Passa... Você pode às vezes, como cristã... E a gente está abordando esse assunto à luz do cristianismo. Como eu disse desde a escalada, desde a entrada desse programa. Como é importante a amizade na vida cristã. Porque às vezes a gente quer oferecer soluções. A gente quer ser pastor. E o outro não precisa de um pastor naquele momento. Ele só precisa de um ouvinte. Ou ele só precisa que você abraça e chore junto. Ou se alegre. Ou simplesmente... Fala assim... Bom... Olha para ele. Ele está detonado. Ele está irritado. Ele está sem condição. Ele só está vomitando agora. Você não está querendo falar com uma pessoa que está vomitando. Que ela está errada por ter comido aquilo. Por que você comeu aquilo? Agora está aí. Está sendo mal. Você não faz isso com uma pessoa. Você acolhe a pessoa. Você põe a mão na testa da pessoa. Você quer aliviar. Não é assim? E isso também deveria ser nas nossas emoções. Às vezes a pessoa está vomitando. Aquilo que está ruim dentro dela. E você tem que receber esse impacto sem julgar a pessoa. Que bom que ela está colocando para fora. Porque se ela não coloca isso para fora, vira um câncer, gente. Deixa ela colocar para fora. Entendeu? Sem julgamento. Sem julgamento. Ela precisa de colocar. Ela está com a cabeça quente. Ela está com os sentimentos em desordem. Talvez falar vai colocar as coisas no lugar. Nem que seja para depois ela falar assim, desculpa, falei muita besteira. Não tem importância. Quando você quiser falar besteira, pode falar comigo. Eu não vou sair por aí espalhando. Eu não vou sair por aí expondo a sua nudez. Esse é o amigo. Helena, e isso me faz lembrar uma coisa. A vulnerabilidade, né? Eu acho que nós, enquanto cristãos, temos uma certa dificuldade em mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque nós estamos sempre querendo mostrar que somos santos, que somos bons, que somos aceitáveis diante de Deus, sabe? Então, acho que isso me lembra, você falando isso me lembra. A minha própria dificuldade que eu já tive, nos meus vinte e poucos anos, eu saí de uma liderança que era muito opressora. Depois que eu saí dessa liderança, eu tive muita dificuldade de fazer amizades. Porque eu tinha um peso sobre mim, que eu tinha que ser muito boa e perfeita o tempo todo. Que eu tinha que orar tantas horas por dia. E aí, quando eu me aproximava, eu não tinha dificuldade de me abrir para o outro, porque eu tinha dificuldade de mostrar a minha vulnerabilidade. Então, eu acho que isso é um ponto também que a gente pode repensar, a gente pode se fazer essas perguntas, igual a Simone falou, né? E a gente fala, será que eu estou disposta? Eu estou disposta a mostrar a minha vulnerabilidade? Ouvir, receber, entender que ele está vomitando nesse momento? Porque ele é vulnerável, assim, como eu também sou. E a vulnerabilidade é um ato de coragem, eu acho. Sim, sem dúvida. É um ato de coragem, na verdade. Porque você tira a armadura, né? Você tira a armadura e mostra que você é de carne. E como de carne, você pode ser ferido. Você pode ser lanceado, né? É verdade. Agora, é tão interessante que, voltando para essa via de mão dupla, né? Eu penso assim, eu quero ter as minhas faltas, os meus dias ruins expostos? Não. Então, eu tenho que saber calar os dias ruins do outro. Tem coisas que o outro vai me dizer, que vai ser pesado, né? E tal, mas não é da minha alçada sair contando isso. Quando a Bíblia fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para ser descurados. Então, a gente precisa confessar as nossas culpas, né? Recentemente, uma menina perguntou no YouTube, como é que a gente faz, eu acredito que ela seja cristã católica, e ela fala, como é que a gente faz para confessar quando o padre não está disponível? Parece que ela frequenta uma comunidade católica, confessa para o padre. Como é que a gente faz para confessar o pecado quando o padre não está disponível, né? E aí eu falei para ela, olha, primeira coisa, você tem que confessar o seu pecado diante de Deus. E eu fui citando a Bíblia, né? Eu fui dando um embasamento bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas que bom que você tem o padre, a quem você pode também abrir o seu coração, contar a sua vulnerabilidade. E, gente, nos Estados Unidos, meu irmão mora nos Estados Unidos há muitos anos, e na comunidade onde ele mora, na cidade onde ele mora, muitos ministros evangélicos buscam o padre, que foi professor dele, ele fez teologia, um dos professores do curso teológico na faculdade era um padre. E esse padre se tornou um amigo do meu irmão, meu irmão respeitava ele demais. Esse padre, ele era o confidente dos outros amigos cristãos evangélicos. Por quê, gente? Porque, infelizmente, o padre, não é infelizmente o padre, deixa eu reformular essa fala. Felizmente, os padres, eles têm os segredos de confissão. Então, o que um padre escuta, é igual um psicólogo, o que o padre escuta, fica no confessionário. E é isso que a gente devia praticar na profissão da nossa fé. Porque o amor cobre multidão de pecados. Então, você não vai expor no desde o outro que teve a coragem da vulnerabilidade. Então, é uma coisa que a gente precisa de praticar. Desenvolver uma ouvidoria silenciosa e que não exponha no desde o outro. Porque, muitas vezes, em muitas comunidades adoentadas, eu vou chamar assim de comunidade, não posso dizer que são comunidades não cristãs, mas vamos chamar de comunidades adoentadas, que usam a manipulação como uma realidade triste, mas é verdadeira. E usam a manipulação, elas querem mandar na vida das ovelhas. Lembrando que um pastor, por exemplo, ele não é proprietário de ovelhas. O pastor é cuidador de ovelhas. As ovelhas são propriedade do sumo pastor, né? O senhor que comprou cada um dos seus com sangue precioso na cruz do Calvário. Então, usando de manipulação, inclusive jogando indiretas no púlpito, de acordo com aquilo que é confessado. Então, gente, isso é muito... A gente precisa de falar, uma característica da amizade é, um, dizer a verdade. Saber como dizer essa verdade é a hora de dizer essa verdade. É toda a diferença. E três, acolher um segredo. Guardar, não expor a vulnerabilidade do outro. Você pode até buscar ajuda. Às vezes, o que te foi revelado é grave, é sério. Mas você tem como buscar ajuda sem expor a nudez daquela pessoa. Isso. Dentro de tantos atendimentos na igreja, a gente recebe muitas pessoas assim. E até você conseguir chegar no coração, ou até realmente no problema dela, são muitas etapas, muitas cascas que vão sendo... Muitas camadas. Muitas camadas que têm que ser retiradas por causa desse contexto. Que a pessoa, ela não acredita mais em ninguém. Mas dela estar ali, já é um passo para romper, às vezes, um trauma, uma situação que ela viveu. Mas a gente percebe isso daí. O que tem sido, assim, geral. Dentro da igreja, fora da igreja, qualquer lugar. Mas nós, se nós falamos que nós temos um Deus que muda a nossa vida, a nossa história, não é verdade? Então, a gente tem que buscar todo o tempo consertar isso dentro de nós. Quando se fala de amizade de mulher, então, nem se fala. Quando fala assim, ah, naquela empresa tem mais mulheres. Meu Deus do céu, não é verdade? Porque, ah, vai falar demais, tem fofoca. Mas a fofoca acaba se parar em você. Tem que ser assim. Exatamente. Pode até vir. Mas e o que você faz com isso? Então, num processo que eu falo até da minha vida, com relação até estando à frente de igreja, eu falo assim, Deus, como que isso é tão importante? A pessoa vem aqui, abre a sua vida, a sua nudez. Eu chego para a pessoa hoje, hoje eu tenho que falar isso, porque as pessoas estão desacreditadas até de nós. De nós, eu falo líderes, né? De falar assim, aqui, o que você falar aqui comigo, eu não posso falar nem para o meu marido. Só se você me permitir, e se tiver alguma condição, você vai me conhecer. Eu não sou uma pessoa perfeita, estou buscando a perfeição no Senhor, mas quanto a isso, é algo que assim, que... Eu já amadureci nessa etapa. Então, pode abrir o seu coração, mas também são etapas. Então, isso a gente tem o que? Gerado isso nas pessoas, que não é só o que acontece lá fora, não é só essa falta de esperança no outro. Eu posso ser diferente, eu posso fazer diferença, eu posso nutrir amizade diferente. Um episódio que eu passei na minha vida, que foi marcante, quando esse tema chegou, foi assim... Espera aí, que você vai guardar essa história para o próximo bloco. A Flávia vai segurar essa história, você vai ter que saber o que ela vai contar, não vai? Então, vai lá, pega o seu chá, nesse friozinho é bom, você vai colocar um chazinho quentinho para dentro, e daqui a pouco a Flávia vai contar para a gente a história que ela quer contar. Estamos de volta no nosso Chá das Quatro, hoje falando sobre a importância da amizade nos relacionamentos cristãos. A gente está abordando essa questão da cristandade, gente, embora pareça óbvio que a amizade é importante para todo ser humano, né? Mas a gente está abordando porque a gente também está denunciando algumas faltas, algumas coisas que nós podemos crescer. Nós podemos oferecer uma melhor qualidade na nossa amizade. Tendo em mente que aquilo que a gente quer colher, a gente tem que plantar, né? E no último bloco, a Flávia ia contar uma história para a gente quando ela recebeu esse tema, como ela ficou sabendo do tema, que ela ia ser convidada para conversar com a gente, e eu deixo a palavra com você, Flávia. Então vamos lá. Não, foi um episódio tão assim, forte na minha vida. Eu estava grávida, né? Da minha filha, da minha caçula. Então, na época era de pandemia, então aquilo ali eu fui, nossas famílias moram em outra cidade, a gente mora em outra. Então ali a gente tem todo um contexto de amigos, mesmo que foram gerados dentro da igreja, amigos que foram construídos. Só que naquele momento, mesmo com todo o apoio da família, ganhei minha filha. Só que naquele momento ali foi algo tão marcante, que mesmo com todo o apoio da família, Deus separou quatro anjos para mim, que foram quatro amigas. E não fui eu que solicitei, a pastora pediu. Não, foi algo tão leve, tão normal do nosso dia a dia, espontâneo, que elas vieram para dentro da minha casa, elas dormiam próximo de mim, porque eu tive muita dor quando eu ganhei a Clara. E aquela dor tão forte, eu não conseguia me levantar. Aí meu marido ficava com o meu filho, aí os meus sogros, minha sogra, aí fazia aquele contexto todo, mas eu precisava de alguém para às vezes me ajudar até levantar. E foram quatro. E eu entrei e falei assim, Deus, como que eu vou fazer? E Deus enviou quatro, falou assim, filha, eu estou enviando anjos para cuidar de você. E eu fui analisando dentro desse tema, fui vendo, assim, como que essa amizade, algo foi tão leve. Aquelas mulheres ali fizeram uma escala, ficaram ali dentro da minha casa, pela madrugada, elas me ajudavam a levantar, elas me ajudavam a ir no banheiro, me ajudavam a amamentar. Assim, me vem até essa emoção, porque foi... Não tem preço, né? Não tem preço. Então, como que é uma amizade, você faz algo pensando, não é só porque eu vou ganhar pontos, não, foi algo porque eu faria também o mesmo por elas. É algo muito compartilhado entre nós. E ali foi tão suave, aquelas mulheres ali me levando para dentro de um banheiro. Elas me ajudando com coisas tão íntimas da minha vida. E ali ficava acordada comigo, conversando, amamentando. Elas pegavam a clara, me ajudavam a amamentar. E aquele processo todo, foram quatro dias. Quatro dias que eu chorei a madrugada toda. Naquele volume de emoção. O quinto dia, estava bem. Olha aí. Porque elas simplesmente foram aquela verdadeira amiga, mas elas já são amigas. Eu falo do ato, não é só porque é algo grandioso, porque também quem não reconhece que o outro faz também, é porque não faz. Porque isso é muito grandioso. Isso daí marcou minha vida para o resto da vida. Foi uma rede de apoio. Foi uma rede de apoio, mas assim, com amigas, de entrega e de aliança. Que história linda, Flávia. Eu fico feliz e eu oro para que esse programa esteja sendo inspirador para você. Às vezes a gente pensa que servir a Deus é subir numa plataforma, fazer coisas grandes para muita gente. Olha como Deus encontrou quatro pessoas disponíveis para ser bênção na vida da Clara, da mãe da Clara, da família da Clara. Isso mesmo. Que coisa linda. Bom, chegou a hora do nosso contraponto. E quem traz para a gente hoje a opinião masculina é o pastor Jonathan Goldinho. Vamos lá? A amizade é um dos laços sociais mais importantes da vida de qualquer pessoa. Se você pensar bem, nós nos construímos como pessoa, nos construímos como seres humanos, muito em função das relações que construímos com os outros. Especialmente as relações mais profundas. Essa que a gente chama de amizade. Há uma frase belíssima da poesia brasileira de Mário Quintana que escreveu que amizade é um amor que nunca morre. Isso é, de fato, muito importante para a gente considerar. Nós nos fazemos gente, compreendemos, inclusive, as nossas próprias angústias, os nossos próprios interesses, a partir dessa construção de uma relação de profundidade com as outras pessoas. Os amigos são instrumentos de Deus para poder nos abençoar, para poder nos aprimorar, nos aperfeiçoar, nos confrontar. Os amigos são instrumentos de Deus para nos fazer enxergar Jesus por meio da sua palavra. E é muito bonito, inclusive, que quando Jesus quis dizer sobre o vínculo com os seus discípulos, ele disse que agora já não chamava mais aquelas pessoas de servos, mas chamava aquelas pessoas de amigos. É por isso que quem tem amigo, essa é uma outra expressão popular, quem tem amigo tem tudo. E nós precisamos cultivar mais a amizade com seriedade, porque a amizade muda vidas. A mamãe já dizia, se você andar com gente boa, você será uma pessoa boa. Se você andar com gente ruim, você tende a ser uma pessoa ruim. Então, escolher as pessoas que caminham conosco, escolher bem, é uma atitude que pode transformar as nossas vidas por completo. Então, a amizade é um presente de Deus e se o reino de Deus é um reino de amigos, nós precisamos cada vez mais nos esforçar nesse amor. Muito obrigada, pastor Jonathan. É tão interessante que ele tocou num assunto que eu quero encerrar o programa de hoje falando sobre isso. Ele falou assim, olha, minha mãe já dizia, anda com gente boa que você tende a se tornar melhor, anda com gente ruim que você tende a se tornar pior. E isso é uma verdade, sim, gente. Mas isso não significa que as pessoas que hoje estão vivendo num caminho ruim não possam ser transformadas pela sua disponibilidade, pelo seu olhar, pela sua disposição de ouvir. Às vezes, as pessoas são ruins ou estão vivendo uma fase ruim porque elas não foram ouvidas, se sentiram desprezadas, foram esquecidas. E Jesus veio realmente buscar aqueles que estavam doentes. Então perceba mais as pessoas, não busque amizade visando apenas o seu interesse. Quando o pastor Jonathan diz isso, ele está dizendo que aquele relacionamento mais profundo que você busca para aperfeiçoar quem você já é, sim, você deve buscar pessoas que estejam querendo Deus tanto quanto você quer, estão buscando as mesmas coisas que você está buscando. Mas isso não significa que você não possa se tornar um amigo disponível para aquela pessoa hoje que não tem com quem contar, que não tem quem a ouça, quem a acolha, quem aponte para ela um novo caminho. Então que Deus abençoe você e use você aí nesse encorajamento de outras pessoas percebendo aqueles que às vezes não estão num caminho ruim porque escolheram estar. Existem aquelas pessoas que escolheram um caminho ruim, escolheram fazer coisas terríveis. mas a maioria das pessoas está quebrada ou sentindo a reverberação de um abandono, de um adultério, de uma situação difícil, de um abuso sexual na infância. Ninguém é ruim de graça. Então, fique atento aí para Deus achar em você uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe acolher, uma pessoa que saiba sem julgar aliviar a carga de outra pessoa que está pesada. Priscila, deixe suas últimas considerações, querida. Olha, gente, eu queria deixar uma dica, na verdade, para os nossos ouvintes, telespectadores, que a amizade a gente não precisa de romantizar e esperar fluir. A gente pode ser muito intencional, a gente pode levantar de manhã e falar assim, hoje eu vou cultivar a amizade com fulano, com ciclano, com beltrano. A gente pode ser muito intencional em cultivar, em fazer uma grande e forte rede de amizade ao nosso redor. Você, Simone? E eu quero dizer para quem está se sentindo sem amigos, de repente você está se sentindo sozinho, procure ambientes seguros, ambientes frutíferos para você cultivar, encontrar essas amizades, que você possa encontrar nos ambientes certos e manter essas amizades, que às vezes você está sozinho por escolha. Verdade. Amém. Flávia, deixa as suas últimas considerações, que ele... Construam, construam amizades, não só busquem boas amizades, mas seja você uma boa amiga e um bom amigo. Isso vai ser toda a diferença na sua vida. Amém. Obrigada pela sua participação para aceitar o nosso convite. É um prazer. Está aí as nossas dicas, gente, que Deus use a sua vida com poder para plantar aquilo que você quer colher. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das Quatro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto